Chegando em sua quinta geração, a monstruosa Ram 2500 está ainda mais bonita, potente e tecnológica. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Com um visual mais moderno, a picape da FCA conseguiu ficar ainda mais bonita do que já era. Na frente, ela apresenta enorme grade com acabamento preto fosco ou cromado, o para-choque também oferece os dois tons de acabamento, ela também vem com reboque frontal, luzes diurnas em LED, já os faróis são full LED adaptáveis. Nas laterais, a picape apresenta além do absurdo porte, rodas de até 22 polegadas e adesivos referentes à versão. Na traseira, ela vem com lanternas em LED e o logo da marca em destaque na tampa da caçamba. No interior, a picapona da Ram tem uma pegada mais high-tech. O acabamento, como de costume, é excepcional, sem absolutamente nenhum defeito. Os principais itens de série são bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, seletor de marcha giratória no painel, sistema de som Alpine ou Harman Kardon, parque assist, start-stop, chave presencial, ar digital dual zone, entre muitos outros. A central multimídia que equipa a picape pode ter até 12 polegadas e ela controla todo o veículo, desde a climatização, modos de condução, GPS e até mesmo conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Em motorização, para a versão Power Wagon, a picape virá equipada com o mesmo bloco do Dodge Challenger. Trata-se de um brutal 6.4 V8 aspirado reme a gasolina, gerando nada mais nada menos que 410 cavalos e 80,4 kgfm de torque. Vale destacar que, assim como a F-150 Raptor, a 2500 Power Wagon é a versão esportiva preparada da picape da FCA. Agora para a versão diesel, a 2500 entregará um monstruoso bloco 6.7 de 6 cilindros em linha turbo, que rende até 400 cavalos e insano 139 kgfm de torque. A nova picape agora pode rebocar mais de 14 toneladas. Dados de consumo e desempenho ainda não foram revelados. Os principais adereços à segurança da Bruta são alerta de colisão com frenagem de emergência, alerta de pontos cegos, detector de pedestres, alerta de tráfego cruzado e farol auto-automático. Já confirmada para o Brasil, com lançamento para o final deste ano, a nova RAM 2500 finalmente virá também na versão Power Wagon, além da atual já oferecida Laramia. Os preços deverão ficar entre R$ 250 mil e R$ 300 mil. Mas e aí galera, gostaram da novidade? Comentem aí embaixo a sua opinião, deixem uma nota para a Bruta nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... Valeu!